Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Memorial TJDFT Virtual, Arte e Cultura em Casa. Conforme recomendação do CNJ, farei minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos acobreados, na altura do ombro e tenho olhos castanhos. Estou vestindo uma roupa preta. Ao fundo, temos imagens do Memorial Espaço Desembargadora Lila Pimenta Duarte, do TJDFT. Meu nome é Lília da Costa, sou juíza de direito desde 2003, titular do primeiro juizado cível de Samambaia, mestre em direitos humanos pela Universidade de Brasília. Para darmos início ao nosso bate-papo, assistiremos um vídeo produzido por Marcela Berge, com o cantor e compositor Marlon Teixeira, que apresentará a música Procissão, de sua autoria. Quem não conhece Maria e João? Quem não conhece Maria e João? Barriga seca e fez o chão? Será que tem pome de pão? Castiga a Deus, aleluia Castiga a Deus Cristo por Cristo, eu sou Jesus Falando isso, me diz você quem tu és Toda madrugada, puxa o meu pé Mata o meu gado, pere o peito Máquina viva E sem defeito Adeus Maria Cuida da cria O que a morte Já me assobia Mata o meu gado Mata o meu gado E vai chover carnavais temporais E em segredo é tarde demais Trago do peito essa dor tão voraz Que água penta Não cura jamais Jamais bonita A ternura se fez Que a primavera É inverno outra vez Essa mistura De guerra E de paz É o tempero Mais puro Mais puro Sangue puro Sangue de Cristo Cristo já não A chamar Igual dos Cristos Falando está A boca Amaga De sede Que trava Por os dentes O ouro Que vagam Lala 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 Espero que tenham gostado da música Que traz uma interessante reflexão Sobre o sertão brasileiro O Memorial TJDFT Espaço Desembargadora Lila Pimenta Duarte Promove regularmente Exposições temporárias de arte E lançamentos de livros Devido a pandemia de covid-19 Os eventos foram adaptados Para o ambiente virtual Agora estão sendo realizados Em formato de videocast Para esse evento Contaremos com a participação Do artista Rissieri Teixeira Que nos presenteará Com bate-papo Sobre a sua obra Sua exposição Será lançada hoje E tem como título Sertões Rissieri Teixeira É artista visual Autodidata Nasceu em Seabra, Bahia Cidade da micro-região Baiana Da Chapada Diamantina A arte Sempre esteve presente Em sua vida Como meio de interação Com o mundo Possui graduação História Em 2016 Iniciou experimentos Com pintura Suas obras Remetem a espaços Da memória coletiva A vida cotidiana E a integração Do ser humano A natureza Embora algumas obras De sua autoria Expressem um certo ar Realista Muitos dialogam Com a pop-arte E a arte naif Dentre outros conceitos De arte contemporânea Além de artista Atua como servidor Na administração pública Federal Desde 2009 E passou a integrar O quadro de pessoal Do TJDFT Em 2014 Atualmente É lotado Na vara da infância E da juventude Do Distrito Federal Rissieri Seja muito bem-vindo Nós preparamos Um vídeo Para lançarmos Então A sua exposição E vamos assistir Aqui juntos Obrigado É um prazer Estar aqui Cartaz de divulgação Da exposição virtual Com a pintura O sertão é dentro da gente Página de sítio eletrônico Acima logomarca Memorial TJDFT E menu de navegação Página de fundo branco Com texto sobre a exposição E ícones de acesso Exposição virtual de pinturas As obras apresentam Um certo imaginário Criado a partir de Referências físicas E sensoriais De um sertão da Bahia Em diálogo com alegorias Do sertão interior Do artista Do artista Amém. 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 Vamos começar, nós falamos sobre a sua origem, você é de Seabra, conta pra gente um pouquinho sobre a sua cidade natal, sobre como você saiu de lá, como foi a sua infância em Seabra, pra gente conhecer mais da sua origem. Amém, doutora Líder, é um prazer estar aqui, eu agradeço a oportunidade, antes vou fazer a minha audiodescrição, sou um homem preto de barbas feitas, estou de barba hoje, uso uma camisa azul, estou com a cabeça raspada e sou um brasileiro. Eu venho de Seabra, cidade do interior da Bahia, do sertão da Bahia, meus pais são servidores públicos, já estão aposentados, mas são servidores públicos e a gente andou por várias cidades da Bahia durante a minha infância, eu nasci em Seabra, mas a gente percorreu por algumas cidades, assim, que meu pai era transferido e mudava de função. Mas aos 17, uns 15 anos mais ou menos, a gente foi morar em Seabra de volta e essa cidade é importante pra mim como formação, porque é nesse lugar que eu me descubro como artista, que eu me identifico como artista. É uma cidade que eu vivi nos tempos onde ainda não havia internet, então a gente criava formas pra poder burlar um pouco essa coisa do tédio, do não ter o que fazer pra juventude, que é uma cidade que tinha poucos recursos. Então, a gente, durante a minha adolescência, nós criamos um grupo cultural chamado Grupo Pedro e Madalena, e é um grupo que tratava de vários tipos de artes, teatro, música, dança, poesia, até artes plásticas. E através desse grupo eu me descubro como artista, então essa é a minha origem sertaneja, a cidade de Seabra é da Bahia, mas é uma Bahia do sertão, uma Bahia do interior, que fica um pouco longe do litoral. Que interessante, é bom saber isso, porque eu sei que você é formado em história, então a gente vai falar sobre arte, sobre história e conhecer um pouquinho mais desse Brasil tão rico. E as nossas origens falam muito forte, você fala de Seabra, que é a sua origem, embora você tenha passado por outras cidades da Bahia, você destaca Seabra. Eu costumo dizer que eu, aqui no DF, sou de uma cidade satélite, hoje moro há mais tempo em Brasília do que a minha cidade de origem, mas minhas raízes são profundas e marcam a nossa história de vida. E você deixa isso claro falando de Seabra, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Você saiu de Seabra, percorreu outras cidades, mas veio parar em Brasília. Fala pra gente como foi chegar aqui a Brasília, a sua história com essa cidade, qual a sua relação com Brasília. Seabra é a minha cidade também por conta dos meus parentes, os meus avós, os meus familiares, mas eu me constituo como um andarilho. A gente fala lá em casa que a nossa família, ela é nômade, né? A gente vem vivendo muito em vários lugares. Então, assim, aos 18 anos eu saí de Seabra, fui pra Lagoinhas, que é onde meus pais residem até hoje, que é uma cidade também do interior da Bahia. Depois fui fazer universidade em Feira de Santana, onde eu cursei História, na Universidade Estadual de Feira de Santana. E virei servidor público, trabalhei um pouco no Ministério Público do Estado da Bahia, nessa cidade de Feira de Santana. E aí, em 2009, eu fiz um concurso pra Administração Pública Federal e vim trabalhar em Goiânia. Daí que eu me interessei pra vir pra Brasília, porque minha companheira passou num concurso aqui em Brasília e a gente morava em Goiânia. E aí ela veio trabalhar no Ministério Público Federal e aí eu criei a necessidade de vir pra acompanhar ela. Mas cheguei por esse motivo. Mas quando você chega em Brasília, você se descobre diferente, porque a cidade também se apresenta como uma cidade muito diferente, muito diversificada e muito diversa de outras cidades e capitais. Então, assim, em Brasília eu vim por acaso, mas me apaixonei pela cidade, pela forma cosmopolita como a cidade se apresenta. Uma cidade que tem diversas culturas e o convívio dessas culturas nos proporciona uma diversidade de experiências e de vivências. Mas Brasília, eu gostaria de grifar isso, Brasília é uma cidade que é de todos os brasileiros. Assim, por ser a capital e pelo sonho e a utopia que ela representou na sua fundação, ela chega no sonho de muitos brasileiros do interior. Eu conheço Brasília desde criança, né? Muitas tropas de pessoas, de trabalhadores vieram pra Brasília, inclusive da minha região. Então, assim, a gente sonha com essa coisa do Brasília como capital, a cidade que foi criada, inventada. E aí eu tenho um apego particular por aquelas pessoas também que gestaram esse pensamento de Brasília, né? Os modernistas, todo aquele momento de Brasil democrático que se vivia na época e que faz a gente sonhar com o novo, uma utopia, uma cidade a ser construída. Então, assim, eu costumo dizer Brasília muito assim no sentido do sonho de que a gente está construindo Brasília até hoje. Todos nós estamos construindo, né? A cidade das possibilidades. Que interessante ouvir isso, porque realmente Brasília nasceu de um sonho. Os primeiros que vieram pra cá tinham também esse sonho de construir uma vida aqui. E a gente percebe que ainda hoje temos tantos vindo pra Brasília pra continuar esse sonho e essa construção. E que sorte a nossa tê-lo aqui em Brasília e no nosso tribunal, né? Ajudando a construir e produzindo a sua arte. E vamos falar sobre a sua arte. Como foi que você começou, então, nessa carreira artística, se é que eu posso assim falar em carreira, né? Porque a arte é o meio de vida, né? De viver, de amar, de se expressar. Como foi o seu início na arte? Você se considera autodidata ou fez cursos pra aprender técnicas? Fale um pouquinho do Ricciere, artista. Eu aprendi muito praticando mesmo, né? Assim, nesse sentido. Nunca fiz curso especialmente sobre artes plásticas ou artes visuais. Mas minha experiência com arte, ela é bem anterior, assim. Desde essa adolescência, quando eu trabalho com o Grupo Cultural Pedro Madalena. A pessoa de Cida Madalena, que é a minha madrinha, inclusive, de arte. Nesse sentido, de incentivar a gente de levar e apresentar música. E apresentar vários tipos de arte diferentes pra gente poder ter contato, né? Então, eu começo com teatro. Trabalhei muitos anos com teatro. Mas sempre desenhei. O papel e a caneta sempre fez parte da minha rotina, né? Meu pai falava que ele comprava papel e lápis. Aí você vai viajar, eu levava papel e lápis. Então, assim, eu sempre tô desenhando como uma forma de expressão. Uma forma de tentar expressar alguma coisa que você precisa. Que não é muitas vezes, assim, falado pela linguagem escrita. Mas que o desenho, eu acho que ajuda a traduzir melhor, né? Então, assim, eu sempre desenhei. Sempre trabalhei com arte nesse sentido, assim. De achar uma forma como eu vou fazer pra poder traduzir um pouco aquilo que eu tenho de dentro. Pra poder passar pras pessoas, né? E também de fazer a vida ficar um pouco mais interessante, né? O Ferreira Goulart, o poeta, ele fala assim que a vida não basta. A arte existe porque a vida não basta. Assim, a arte, ela serve pra alargar um pouco nossa visão e ajudar a gente também a ultrapassar os dias que são tão difíceis muitas vezes, né? De superar nossas dificuldades e tal. Então, eu comecei a trabalhar com pintura em 2006, porque eu achei que valia a pena colocar um pouco de cor nos desenhos. Era mais uma necessidade de trabalhar com as cores mesmo, que era um desejo que eu já tinha bem antigo. Mas em 2006, assim, talvez até por quando está em Brasília e participar de muitas exposições, você vai aos museus, aos centros de memória e vê exposições. Então, aquilo parece que me incentivou um pouco a começar a jogar tinta nas pinturas. E aí, eu estou aprendendo, né? Autodidata parece um termo, assim, como se a pessoa já soubesse fazer. Mas, na verdade, é tudo muito estudo, muita prática e muita dedicação, né? É só a forma de fazer sem ter um professor. Mas, ainda mais com essa coisa da internet, a gente vai buscando, a gente vai aprendendo. Que maravilha. Que interessante ouvir. E, assim, a sua fala, você também deixa claro que seu pai incentivou de algum modo, né? Comprando os papéis, o lápis, de algum modo, e isso é um reconhecimento de que tinha que dar um espaço aí para você deixar soltar o que vinha de dentro. E você fala aí que a arte nos salva realmente, nos salva produzindo. E, para quem não consegue, como eu, produzir, celebrando essa arte, admirando. E isso nos renova, nos faz melhor em todos os sentidos. Verdade. Ceabra é a sua terra natal. Qual a influência de Ceabra na sua produção? Ceabra tem uma influência... Primeiro, os meus pais que me incentivaram, como a senhora disse, né? No sentido do papel. Era meu pai comprando papel e minha mãe guardando os papéis depois de desenhado. A mãe faz aquele papel de guardar tudo para um dia. Mas, assim, não só a cidade de Ceabra, mas o sertão todo da Bahia, o sertão baiano, que produz uma arte muito peculiar e muito diferente daquilo que a gente vê como arte do litoral da Bahia, digamos assim, né? Então, assim, eu tenho uma influência muito forte, não sei se é influência, mas uma referência muito forte daquela baianidade que vem de Gio, Caetano, aquela baianidade de Nagô, né? Que vem do Caymmi. Mas também tem uma vivência, por ser uma cidade do interior da Bahia, do sertão, uma vivência mais também próxima daquilo que se produz naquelas regiões, como a arte de Elomar, a arte de Fábio Paz, o próprio Wilson Aragão, que é um rapaz que faz umas músicas de uma qualidade lírica incrível, e que eu me apeguei muito para fazer, por exemplo, esse trabalho. Mas a Seabra em si, eu acho que eu vou mais na raiz mesmo daquela coisa do quintal da avó, sabe? Onde você pode estar trabalhando as coisas manuais. A minha avó, a avó Bela, que a gente chama, ela era fazer crochê, ela é um artista manual. Meu avô, pedreiro, e a minha outra avó, Abnese, também era uma dona de casa, que também trabalhava, sei lá, lavando roupa, cantando enquanto lava roupa. Então, tudo isso lhe aproxima de uma certa origem de arte, né? Na cidade de Seabra tem um trabalho que eles fazem com os presépios, que eles chamam de lapinhas. Eles pintam uns pedaços de jornais, de papel, para poder fazer os presépios. E essas tintas que eles retiram são de pedras, como lá na Chapada Diamantina. Então, eles tiram das pedras da serra, eles tiram do carvão preto, o vermelho de uma pedra. E aquilo ali a gente vai usando, faz um pigmento, faz uma tinta para poder pintar aquelas pedras e fazer os presépios. Eu acho que eu tenho muito essa influência dessa cor, dessa coisa. Quando eu vejo os meus trabalhos, parece, é ao meu ver, que vem um pouco desse barro, né? Do sertão. E de Seabra, né? E também essa coisa do grupo cultural Pedro Madalena, que eu falei. Que a gente teve ali um momento de adolescência, de estar vivendo várias diversas formas de arte e experimentando coisas, né? Tem o ateliê de Pedro Lima também, que é um artista plástico lá da minha região, que pinta a Chapada Diamantina, que a gente também tinha muito contato com a arte através desse ateliê dele. Essas são as minhas referências seabrenses. Que interessante. É muito bom ouvir de você, porque foi uma constatação minha, né? Assistindo a exposição e vendo um pouquinho da sua produção. Tenho te acompanhado também nas redes sociais, conhecendo um pouco mais da sua obra. Eu percebi essa questão da cor, o destaque, a cor, né? E você falou agora dessa influência da sua avó, outra referência que você faz à família. Isso é muito bonito de ouvir, né? A avó, o avô. A cor se destaca. E também a natureza. A natureza se destaca na sua produção. E o sertão está em destaque. E aí eu vou pedir licença aqui para chamar também o professor Ricciério, professor de História, para falar um pouquinho do sertão, né? Do que representa o sertão e a influência do sertão na sua produção. O sertão, a gente... O Brasil, durante muitos anos, antes da gente dividir o Brasil dessa forma política em estados da federação, muitas vezes a ideia do Brasil era... O Brasil era compreendido entre um litoral e um sertão, né? Aí o sertão é tudo aquilo que fica longe do litoral, tudo aquilo que está longe das fontes de poder, das cidades maiores. Na geografia e na literatura existe essa tradição de trabalhar o sertão como sendo aquele espaço que está fora do centro de poder. Então, é mais ou menos a respeito disso que eu trato. Eu busco esse sertão. E aí, vendo de uma forma mais poética também, não só geográfica, mas também de uma forma mais poética, o sertão como aquele espaço que está fora das outras áreas de... Sei lá, das áreas de industrialização, de que as pessoas tenham mais acesso a outras coisas. Então, assim, o sertão como um espaço do não lugar, muitas vezes, sabe? E aí a gente pode trazer até para dentro de nós, assim, como o sertão como um espaço da sua solidão, do seu lugar onde você fica mais quieto, que não está tão interagindo com o outro, né? O sertanejo é... O sertanejo é, antes de tudo, um forte, né? Como diria o Cris da Cunha. Então, assim, você faz ali dentro daquela realidade, pela falta de recursos e de acesso a muitas coisas do Estado, se cria uma realidade, uma cultura de pessoas fortes, no sentido de que fortalecesse para vencer obstáculos da vida, por falta de acesso a muitos recursos. Então, isso me interessa, sabe? Esse Brasil sertanejo no sentido do... A cultura que se cria a partir dessa dificuldade. E aí o sertão vai ser um pouco diferente, simplesmente, do Nordeste, né? Porque o Nordeste é um conceito criado nos anos 30 para designar uma região do Brasil. Mas o sertão, ele vai abarcar uma grande parte do Brasil que vai além das divisões políticas. Então, a gente vai ter o sertão da Bahia, o sertão do Nordeste inteiro, o sertão de Minas, aqui no Norte de Minas, o sertão de São Paulo, o sertão goiano. E parece que até no Amazonas ainda tem, né? As drogas do sertão que as pessoas... As especiarias que as pessoas cultivavam lá eram chamadas de drogas do sertão, há um certo tempo. Então, esse sertão no sentido, assim, o que é que dá uma identidade para esses grupos que faz com que várias partes do Brasil tenham semelhanças que são muito diferentes do litoral, se você for observar. Existe uma... parece que uma identidade sertaneja, ou algumas identidades sertanejas que distinguem do sertão, do litoral brasileiro. Que riqueza isso, né? Que riqueza pensarmos aí nesse Brasil, nesse grande Brasil e tudo que a gente pode extrair dele e a gente aprende com você e com a sua arte, a potência também da sua arte, da sua exposição, Sertões. E você teve que escolher, inclusive, algumas obras para essa exposição, né? Eu queria que você, puxando aí o gancho do sertão, dessa explicação rica que você nos trouxe do sertão, que você explicasse para a gente como foi o processo de escolha das obras para a exposição e mais especificamente sobre essa obra que você escolheu para a mostra, que é O Sertão é Dentro da Gente. Tem uma potência, né? Essa obra. Explica para a gente, fala um pouquinho sobre a escolha e sobre essa especificamente. Eu gosto, agradeço por essa pergunta, porque a gente pode falar um pouco sobre como a gente faz essa leção, né? Todos os quadros que você vai pintando, você vai criando um certo afeto por eles. Mas eu escolhi essas 25 obras, muito baseado nesse conceito mesmo do sertão, para tentar trazer uma diversidade sertaneja, né? Baseado muito no que o Brecht diz assim, quando você quer ser universal, fale da sua aldeia. Então, assim, eu tentei buscar na minha aldeia, na minha região, na minha identidade, uma forma de me expressar para poder falar sobre as coisas que eu quero dizer. Então, a partir desse viés do sertão, né? O Belchior fala assim, o compositor que cantou o Belchior, ele diz uma música o seguinte, não, eu não sou do lugar dos esquecidos, eu não sou da nação dos condenados, eu não sou do sertão dos ofendidos, você sabe bem, conheço o meu lugar. Então, consciente desse meu lugar no mundo, eu tentei fazer essa exposição, essa seleção para essa exposição de artes plásticas, né? Porque eu acredito que a gente tem que partir de algum lugar, então, assim, eu preciso ter essas referências para poder saber quem eu sou e como me posicionar no mundo. E é esse lugar, esse lugar, muitas vezes, do não lugar, que é o sertão, que eu vou buscar para poder me dar orientação na hora de selecionar as obras que serão apresentadas nesse trabalho. E sobre a obra que a senhora fala, que eu escolhi para ser a capa do trabalho, o título da obra é baseado em uma frase do Guimarães Rosa, né? Grandes Sertões e Veredas. E aí, ali, tem um matuto diante, né? A gente não sabe se ele está diante de um mar, se ele está diante de um sonho dele, de que seja mar. E aí, o espectador fica livre para poder ver a sensação que ele proporciona, né? Mas a ideia mesmo é essa, de que o sertão é dentro da gente. Dentro da gente, existem sertões imensuráveis. Então, quando a gente parte dessa ideia, a gente consegue compreender a vivência do sertanejo e essa relação que a gente tem com o poder e com a falta de acesso às coisas. Quantas vezes a gente chega em algum lugar e se sente como aquele matuto ali, né? Que a gente usa, assim, o termo que está naquele quadro, né? E aí você pensa assim, o sertão está dentro de mim. Você sai daquele espaço, frequenta outros espaços, mas dentro de você pulsa ainda alguma coisa que é sertaneja. Eu tenho uma frase, assim, que eu gosto muito, que fala assim, eu até escrevi no texto, no texto curatorial, que ele diz assim, sertanejo é todo aquele que aprende a fazer da sua vida diária uma forma de superar e criar esperança de seguir em frente. Então, todo esse é sertanejo. A gente sofrer algum tipo de dificuldade e conseguir superar aquilo com força e com coragem e com determinação. Olha, Riccieri, que presente poder te ouvir. E a vontade é ir lá direto na obra e rever a obra pensando em tudo que você está nos colocando aqui. Que presente de verdade, né? E você vai me corrigir nessa pergunta que eu vou fazer, mas eu vou fazer assim mesmo, porque fazer pergunta para o professor de história, a gente corre o risco de errar, mas eu vou fazer da forma que eu tenho aqui e você vai nos apresentar aí a diferença que você considerar correta, o sertanejo e o nordestino. A pergunta que eu vou fazer é a influência de artistas nordestinos na sua produção. E você já pontuou aí uma diferença entre o nordestino e o sertanejo, mas fale sobre os artistas que te influenciam na sua produção. Ok. O sertão é um sentido mais amplo, né? O nordeste é aquela coisa da região. Mas isso é... Eu sou nordestino, então a minha grande influência como nordestino é Luiz Gonzaga e toda aquela turma que vem depois dele, com o Baião e com o Forró, aquela coisa. Mas também muita gente da minha região ali, como eu citei, o próprio Elon Ma, o próprio Wilson Aragão, Marlon Teixeira, que apresentou a música e que é meu irmão, mas que o trabalho que ele faz é de uma qualidade que eu acredito, assim, diferenciada, não por ser irmão, mas pela beleza do trabalho e da qualidade de sensibilidade que ele apresenta nas músicas. Então, eu pinto muito ouvindo música. E aí, essas pessoas que trazem esse tipo de trabalho marcante, que tem uma personalidade, me ajuda muito a trabalhar também com minhas telas, né? E aí, eu queria falar também sobre, assim, no Nordeste a gente tem muitas referências, mas, assim, eu não falei muito de referências de artes plásticas, mas, em nível de Brasil, você tem grandes pintores da história das artes brasileiras e aí eu me apego muito aos modernistas. Eu gosto muito deles como referências, né? Desde, sei lá, o de Cavalcante, a Tarsila do Amaral e não só os pintores, mas, sei lá, poetas como Oswald de Andrade para me dar conceito, porque a arte contemporânea, ela é conceitual. Então, assim, quando eu me apego no conceito, eu consigo trabalhar melhor, eu acredito, aqueles temas que eu quero trabalhar. Então, é isso. O Brasil é muito diverso, né? É uma pergunta muito boa, mas muito, dificulta muito para quem vai responder, porque você vai, com certeza, você vai deixar de falar de várias pessoas que são também referências muito importantes para você, né? Porque o nosso país é uma diversidade cultural imensa, né? Verdade, verdade. E para nós, assim, eu particularmente que não sou artista, eu não tenho conhecimento da técnica, né? Eu olho e acho bonito e a sua produção, particularmente, me emociona, né? Ver sua produção me emociona, isso é bom aos olhos, mas você disse que começou de uma forma, assim, ainda desenhando, mas passou a estudar. Você começou a estudar e hoje você se dedica também ao estudo. Sobre as técnicas, quais as técnicas que você utiliza, se alguma tem te despertado acertado o maior interesse, como é esse estudo das técnicas para a sua produção hoje? A senhora disse que não é artista, mas se for buscar lá dentro do coração, vai descobrir que tem algum dom que está sendo trabalhado ou que vai ser. Marlon, ele sempre fala assim, que todos nós somos artistas, é que a gente ainda não descobriu aquilo que a gente quer desenvolver, né? Muitas vezes. Mas, eu fui descobrindo essa técnica da pintura muito a partir da tinta óleo, a utilização da tinta óleo. Assim, como eu comecei a pintar e não tinha uma técnica muito apurada, então, eu achei que trabalhando com um material que me garantisse uma qualidade melhor do meu serviço, eu seria beneficiado com isso. Então, eu trabalho muito com a tinta óleo, óleo sobre tela, às vezes sobre outros materiais, madeira e tal, e também com acrílico, mas eu gosto muito da tinta óleo. A técnica, às vezes você olha para a tinta óleo e fica sem entender se foi você mesmo que pintou aquilo, pela gama de possibilidades que ela lhe dá de trabalhar com aquele material, sabe? Assim, a textura, a cor, a vibração daquelas cores, isso para a gente é muito interessante, muito importante. Trabalhei muito com papel e grafite, lápis mesmo, porque acho que a base da gente é o desenho, né? Eu me considero desenhista, assim, nesse sentido da pintura, porque eu gosto de desenhar mesmo, e aí, o desenho, ele trabalha, assim, o espaço preenchido e o espaço vazio. A pintura, não, você já tem que preencher totalmente, mas eu gosto de partir do desenho sempre e para trabalhar depois outras possibilidades. Agora, eu estou interessado muito, neste momento, em descobrir outras formas de pigmentação, sabe? Que não sejam só as clássicas, mas trabalhar mesmo com coisas da natureza, de trabalhar com... muito voltando àquela coisa de Ceabra, do Quintal de Vó, que a gente fazia ali aquelas tintas, mas tirar, sei lá, do açafrão amarelo, tirar do Orucum vermelho e sair fazendo algumas... Existem formas de pigmentação hoje muito interessantes, assim. Ainda mais com essa coisa da internet, de você poder postar e tal, não ser sempre aquele quadro, você pode ter outras possibilidades. Então, nesse momento, eu estou começando a tentar estudar um pouco sobre isso, porque me interessa, mas eu sou fã mesmo da tinta óleo até então. Mas isso é fenomenal, partir da tinta óleo para o natural, para a natureza, né? Descobrir, né? Mesclando, isso é incrível. As suas obras, quando a gente olha para as suas obras, a gente pensa no surrealismo. Isso aconteceu de forma espontânea ou isso foi planejado, você quis ir por esse caminho? Essa pergunta é curiosa porque durante as entrevistas que a gente estava fazendo para a preparação, uma colega do memorial chamada Aline, ela me fez essa pergunta sobre alguma coisa que tinha a ver com o surrealismo. Eu acho interessante quando, e agora a senhora está me perguntando também, eu acho interessante quando a pessoa tem esse impacto, porque a princípio na minha ideia não tinha muito essa coisa intencional, mas eu acho que só de você trabalhar com memória, você já parte para um espaço do inconsciente, porque a memória ela não é seletiva, a memória a gente não parte pela parte racional, simplesmente. Então, eu acho que tem sim um certo diálogo com os surrealistas nesse sentido de partir da memória, e não só da minha memória individual, mas a memória coletiva, que é aquela memória que a gente traz dentro da tradição, às vezes, sei lá, com a oralidade, no sertão, por exemplo, do meu sertão, vem muito pela oralidade, aquela coisa das tradições, e aí isso vai compondo uma memória. aí você vai tendo espaços, tempos, espaços, ambientes, cheiros, percepções, sensações, então eu parto muito, eu acho que na hora que eu vou fazer meu trabalho de arte, eu tento, pelo menos eu tento, deixar um pouco mais livre essa coisa do trabalhar, a arte nos dá liberdade, para poder expressar, então eu tento deixar um pouco mais livre, e aí talvez nesse momento apareçam umas coisas assim que tem a ver mais com o inconsciente. mas uma coisa que eu acho interessante também é porque uma das influências para eu começar a pintar foi os estudos que eu fiz sobre a doutora Nils da Silveira, não são estudos aprofundados, mas tive contato com o trabalho que ela fez, a doutora Nils ela é psiquiatra dos anos 30 e ela trabalhava nos, ela é quem começou as lutas antimanicomiais no Brasil, e ela trabalhava dentro dos manicômios com arte, pintura, e isso ajudava a saúde mental dos internos, daquelas pessoas que estavam lá, porque a arte humaniza, e aí quando eu me dei de cara com essa coisa da doutora Nils eu achei interessantíssimo aquele tipo de trabalho e pensei, não, se isso está servindo para as pessoas que estão dentro das instituições psiquiátricas, então imagine para a gente, que também precisa também, o tempo inteiro nós estamos precisando de outros estímulos, outras formas de nos relacionar com o mundo, então vou partir para a arte, aí eu acho que talvez tenha uma certa influência também dessa coisa de deixar o inconsciente livre para poder trabalhar, mas as escolhas são conscientes. Perfeito, e pensar no que você coloca é pensar que realmente a arte liberta, a arte liberta. Você fala então dessas suas influências e a gente percebe também a questão da religiosidade, nas suas obras existe essa manifestação e por que que acontece isso? De que forma você liga a sua produção à religião? Como você interpreta a religião a partir da sua arte? Doutora, é o Brasil, né? A religiosidade é um fenômeno que faz parte da cultura brasileira, de um modo geral, não religião assim como instituição, mas de um modo geral a ideia de religiosidade. O Brasil, talvez por a gente ter sido colônia e ficar muito tempo afastado, a gente tem um braço debruçado para a Europa. E aí o interior do Brasil muitas vezes, durante muitos anos e séculos, muitos lugares não tinham acesso a muitas coisas, a informação, as possibilidades que existiam nas capitais. Então a religiosidade ela se forma como um formador, ela se constitui como um formador da cultura brasileira, no sentido de que principalmente nas culturas sertanejas, muitas vezes por falta de acesso às instituições e às fontes de poder e às melhorias de vida, as pessoas muitas vezes se apegam à religiosidade, à fé, que é aquilo que ela tem naquele momento de palpável, que para ela é palpável, que para ela é real, para poder ultrapassar, para poder ter esperança e ultrapassar as dificuldades que elas vivem. Então assim, não é que eu trate simplesmente da religiosidade, mas me interessa a forma como o brasileiro, o sertanejo, vê a religião e como isso ainda é forte dentro da formação das pessoas, de forma coletiva e de forma individual também. Quem trabalha muito bem isso é o Galber Rocha com o Cinema Novo, principalmente nos filmes Terra em Transe e Deus e o Diabo na Terra do Sol, que ele mostra como é forte a religiosidade como um agregador e como um, como se diz, como se fosse uma força que o sertanejo tem, o brasileiro, principalmente do sertão, tem, para poder ultrapassar aquilo que ele tem dificuldade. A fé, né? E ali, não adianta a gente às vezes dizer que é uma ignorância, uma falta de conhecimento científico, porque aquilo é o conhecimento e é um conhecimento também, que aquelas pessoas possuem para poder se constituir como pessoas. Então, assim, eu acho que é formador de identidade, a religiosidade e isso me interessa, entender qual é o povo, qual é o meu povo, né? Eu não gosto muito do conceito científico de povo, porque é um de tudo num grupo só, mas a população, quais são as identidades das populações, da população brasileira. isso me interessa como artista. É esse olhar de observador para reproduzir na produção os vários conhecimentos, inclusive o conhecimento popular, que é uma forma de conhecimento. E sabe o aquele que entende isso, né? Recentemente, nós vivemos aí um contexto excepcional, um contexto de pandemia que afetou todos nós, afetou o nosso cotidiano e você como artista também teve aí a sua produção de algum modo afetada. Como foi, né? Viver esse momento, a sua produção nesse contexto, houve uma mudança tanto no meio de produção como o que foi produzido? Doutora Lilia, foi um momento muito difícil. Todos, para todos, né? É redundante falar que foi difícil, mas assim, em particular, em particular, para mim, foi um momento de reconstrução também, de renovação, de tentar fazer diferente, né? Eu perdi amigos, perdi colegas de trabalho, pessoas muito queridas, e aí a gente tem que ficar em casa e sofrendo todas essas pressões, esse medo de o que vai ser dessa pandemia. Então, assim, foi um momento muito difícil, mas eu acho que a arte me ajudou a criar uma esperança e ultrapassar esse momento com mais serenidade, sabe? Porque eu comecei a fazer outro tipo de arte, até utilizar, como estava tudo fechado, às vezes eu tirava materiais diferenciados, como madeira, sei lá, uma taba de carne, foi desenvolvendo outras coisas, mas o que eu acho mais interessante, assim, para mim, é porque ela me ajudou a ultrapassar esse momento difícil, sabe? era aquilo que me dava para não surtar e você se joga ali na arte e agrada também as pessoas, faz bem para o artista e faz bem para as outras pessoas também que apreciam. Então, acho que a arte surgiu como um suspiro, um respiro nessa pandemia. Com certeza, essa pandemia. Verdade. Eu ficaria aqui horas e horas falando com você, Ricciere, conhecendo mais sobre você, porque é uma produção incrível, a gente se envolve ouvindo, e essa exposição é um convite para que a gente conheça mais do Ricciere artista, e nós temos o prazer de ter esse Ricciere também como servidor do TJDFT. Existe alguma interferência entre o servidor e o artista, você reproduz no tribunal o que você é de artista e na sua arte o que você é de servidor do tribunal? É, existe, o servidor e o artista é uma pessoa só, não existe duas pessoas, mas a gente vai trabalhando uma atividade favorece o desenvolvimento da outra, eu acho assim que o serviço público nos dá muita dignidade no sentido do trabalho, é um trabalho que você faz com dignidade, com respeito ao serviço público, tem um respeito ao trabalhador, ao servidor, então isso nos dá uma possibilidade de nos momentos que a gente não está trabalhando como servidor a gente pode fazer outras atividades, eu desenvolvi essas atividades relacionadas à arte, porque eu acredito que o trabalho deve ser algo que humaniza o ser humano, então assim, quando eu trabalho com arte nos meus horários que eu não estou lá, sei lá, no meu serviço oficial, aquilo me ajuda como ser humano e naturalmente vai favorecer que eu seja o melhor ser humano no meu trabalho, e vice-versa, o meu trabalho como servidor vai me ajudar a comprar tintas para poder pintar, porque eu sou autodidata, eu sou amador, então assim, não sou profissional, não vivo de arte, então eu faço por amor, por gostar, então eu tenho que ter uma outra fonte de renda também para poder me ajudar nisso, e aí uma coisa vai ajudando a outra. E que privilégio o nosso poder ter você e a sua arte no tribunal. Obrigado. Essa exposição está sendo feita na modalidade virtual, o que ela representa para você, Ricciere? A internet é um caminho sem volta, como se diz, durante a pandemia mesmo eu comecei a trabalhar com essa coisa do Instagram, porque eu não tinha muito contato com essas redes sociais, eu ficava um pouco de fora mesmo dessa coisa, só ler um bate-papo mesmo com alguém, mas eu acredito, assim, eu gosto muito dessa forma virtual, pela possibilidade de acesso que ela dá ao público, a acessibilidade das redes sociais, faz com que a gente tenha espaço para poder mostrar a nossa arte e levar ela para outras pessoas. Então, por exemplo, meu avô lá, está lá com o celularzinho dele, vai estar vendo a minha exposição sem precisar vir em Brasília. Então, assim, eu acredito que veio para ficar e é uma coisa interessantíssima, né? Desde que a gente não perca esse contato pessoal, de trocar uma ideia com as pessoas, tomar um cafezinho, bater um papo como a gente está batendo aqui, eu acho que é uma coisa incrível e riquíssima. Para o artista em si é maravilhoso. Nós falamos, né, da sua arte, falamos da sua origem, do Riccieli passado, presente, agora e o futuro. Tem algum projeto em andamento, Riccieli? E pode falar para a gente sobre algum outro projeto que esteja em andamento? É, eu estou bem envolvido nesse projeto que eu estou executando agora, que é Sertões, né? Porque fala muito de mim também, dos meus afetos, da minha forma como eu vejo o mundo. Então, estou bem envolvido e a gente está fazendo essa exposição agora. Pretendo dispor também mesmo Sertões em outros ambientes, mas eu já estou pensando em outras coisinhas também, um embrião para uma nova exposição que deve ser um diálogo entre Bahia e Áfricas, uma coisa nesse sentido, assim. Mas ainda é bem embrionário, porque para mim é interessante também como trabalhar esse conceito como de povos formadores da cultura brasileira, né? Como historiador, eu me interesso muito nisso. Então, eu quero fazer essa tradução e esse diálogo entre Bahia e África, da forma como eu vejo e percebo. Eu falo Áfricas porque a África é muito plural, muito diversa, né? São vários grupos e tal, e às vezes a gente, embora tenha uma presença africana muito grande, a gente às vezes, como brasileiro, não conhece essa diversidade das Áfricas, né? Que chegaram até nós e que são formadoras da nossa cultura. Então, eu vou trabalhar mais ou menos nesse sentido, mas ainda é um pensamento. Muito em cima de uma música do Caetano também, chamada Milagres do Povo. É um embrião ainda. Maravilhoso. Já estamos na expectativa do que vem pela frente, já te acompanhando nas redes sociais. Inclusive, eu aproveito para colocar aí à disposição para você falar sobre as suas redes sociais, para falar o contato, para quem queira conhecer mais do Ricciere e mais sobre o que vem pela frente. Está aí o espaço aberto para você colocar as suas redes. É, eu acho que é isso aí. Eu tenho um Instagram, é Ricciere Teixeira. E entrem lá, vejam, apreciem. E eu agradeço muito a todos que apreciaram o meu trabalho. Ricciere, eu agradeço imensamente por esse presente. Realmente foi um presente esse bate-papo, a sua exposição mais ainda, que a gente possa conhecer cada vez mais a sua obra. Um prazer enorme tê-lo no nosso tribunal, tê-lo em Brasília e tê-lo no Brasil. É um presente para todos nós. muito obrigada pelo bate-papo e pela participação, tá? Eu agradeço. Agradeço ao tribunal, na pessoa do memorial do TJDFT, os colegas, né? Marisa, o Guilherme, a Betânia, a Alinha, a Thalita, as pessoas que me receberam. Agradeço à TV Câmara que gentilmente cedeu o espaço e estão atenciosos com a gente. E quero agradecer, rapidinho, porque para o artista é bom agradecer, agradecer a todas as pessoas que apreciam o meu trabalho, que vão lá conferir, especialmente àqueles que se dedicam a fazer arte também nesse país, né? A minha companheira Leide, que é a minha crítica de arte, que faz minhas análises todas lá, e a minha família, meus pais, meus irmãos, todos vocês, e a doutora Líria, pela gentil entrevista e pela forma como conduziu o bate-papo. Obrigada, Riccieli, obrigada mesmo, foi um grande presente. Agradeço também ao Memorial Espaço Desembargadora Lila Pimenta Duarte, ligado à Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento e à primeira vice-presidência do TJDFT pelo incentivo à arte e à cultura da nossa cidade. Agradeço também à TV Câmara Distrital que gentilmente forneceu ao TJDFT o estúdio para gravação do evento e disponibilizou todo o apoio técnico. Agradeço especialmente a você que assistiu o evento e convido a todas e a todos para se inscreverem no canal oficial do TJDFT no YouTube e ativarem as notificações para ter acesso ao conteúdo oferecido por essa corte na internet. Compartilhe e marque este vídeo como gostei, caso queira que mais eventos como esse sejam produzidos e disponibilizados. Não esqueça de acessar a exposição no sítio Exposições Virtuais traço TJDFT online. Obrigada e até o próximo evento. e até o próximo evento. e até o próximo evento. o próximo evento. Obrigado.